Fala pessoal é hoje eu vou estar ensinando vocês aqui como tá jogando online no FSx né como você já sabe o game spy não tá mais funcionando né devido a microsoft é que não teve o pagamento do contrato da game spy eles fecharam o servidor do FSx né aí a gente tá usando agora o método por IP que a gente coloca lá e consegue voar online com a galera aí para reunir né beleza esse aqui é o blog que vocês vai estar acessando que vai tá na coluna direita aqui ó informação servidor vai tá online ou offline é eu vou tá deixando servidor 24 horas né e tu vai estar o IP sempre atualizado lembrando todo dia que vocês for voar entra no blog primeiro porque o IP pode mudar e aquele aí atualiza automaticamente ok então vamos lá vou ensinar vocês como vai fazer aí vocês vai vir abrir o seu FSx normalmente não vai precisar instalar nada né lembrando é só corrigindo aí é tem que instalar o serviço peque dois aqui do e sosx ele quem tiver né beleza que agora que eu tenho a qualí seHS e que surve 49 aí não serve que não dá ele velho era aqui estou marco abrir Bom, aqui era o modo que a gente usava antigamente, GameSpy, não vai mais Aí vocês vão aqui, Multiplay, né, em cima E vai clicar aqui em Local Network Coloca o nome e o prefixo que vocês preferirem E avança aqui embaixo Pra mim, já tá aparecendo aqui como o servidor é na minha, como pode dizer, na minha própria conexão Ele já fica aqui pra mim Mas pra vocês, vocês vão clicar aqui, ó, Connect Direct, né E vocês vão colocar o IP que tá aqui no blog 177.68.6358 Vocês vão colocar e vão clicar aqui em Fint Session Eu vou colocar aqui, mas não vai ir Por quê? Porque como esse IP do meu próprio molde, não dá pra mim conectar Porque já tá conectado o servidor nele Mas pra vocês vai dar normalmente, ok? Vai ficar assim, aí vai começar a carregar Aí vocês vão entrar normalmente Como se fosse na GameSpy, pessoal Beleza? E como eu já falei O meu é... Tá dois PC num... Como pode dizer, no molde só Aí não conecta por aqui Pra mim vai ser por aqui Só clicar em Join aqui E vai carregar normalmente Ok, pessoal? Tá aí o servidor online pra galera Tirar dúvida Fazer divertir aí, né É isso aí Qualquer dúvida, comenta aí Eu vou estar deixando um link Pra vocês do Service Pack 1 e Service Pack 2 Pra vocês atualizar Abraço Tchau